bruno cai para o inglês você vai até o asda e comprar o sumo de limão sumo de limão isso aqui é limão isso aqui é limão é limão não é detergente olha a cor é diferença é não é o dedo e você pede para a mãe do bró e mandar o doçante do brasil pra eles doce menor porque aqui não tem açúcar o açúcar aqui no açúcar e o sal não salga droga 30 é de osasco é de osasco é pegar a vórica vladimir vladimir amigo meu do asda é nossa você fala que é do asda não é boa essa é essa bola é vladivar vladivar o gelo d'água na torneira da torneira está cheio de gás porque que vira vira agora faz cara que tá bom não bruno não faz cara não gostou agora eu vou experimentar agora segura a mereta não se preocupa com limão limão é bom olha a pessoa dizer mas não é detergente é limão esse aqui esse é o adocente que minha mamãe mandou para mim chama-se doce menor porque o adocente tem um do que é bom é cheio de gás mas é bom a vórica é vladivar vladivar é que que se pode esperar de uma vórica chamada vladivar é bom boa vódica é uma boa vódica é bom põe a vórica no copinho eu vou ensinar põe o local efeito especial põe o açúcar adocente da mesma mamãe espreme o limão espreme espreme põe o gelinho da rainha na inglaterra pera 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 o gelinho tá difícil aí gelinho da rainha pronto sinta o aroma troca faz cara de felicidade beba morra mas morra longe da câmera tchau tchau Tchau, tchau.